Irmãos e irmãs em Nosso Senhor Jesus Cristo, este ano comemora-se os 800 anos do primeiro presépio confeccionado por São Francisco de Assis na Gruta de Grézio em 1223. O Santo de Assis tinha o propósito de visualizar, sensibilizar, para facilitar a meditação evangélica do conteúdo do mistério de Jesus Cristo que nasceu na pobreza, na simplicidade, para fazer o homem mais humano, filho de Deus, irmão de todos os demais homens, harmonizado com o cósmico. No Evangelho de Lucas não se fala de animais, mas a tradição não deixou de representar o jumento e o boi, reportando-se a Isaías no capítulo 1 que diz O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu Senhor, mas Israel é incapaz de conhecer seu Deus. O povo não é capaz de entender o seu Senhor. Os alicerces rochosos das casas, geralmente eram aproveitados como um abrigo para os animais domésticos e nas suas paredes eram escavados os coxos dos animais. Era uma espécie de porão, a casa era feita em cima. Foi assim que o casal Maria e José teve de ir, possivelmente, para um porão, onde costuma ficar a manjedoura, o coxo, nos vales que tinham animais. O Natal que se inicia em Belém, continua em Jerusalém e no coração de cada irmão e de cada irmã. Na manjedoura se colocam os alimentos para os animais. Naquele momento, naquela manjedoura, foi colocado um menino recém-nascido que se torna alimento, o pão do céu, para saciar a fome da humanidade. Essa manjedoura em Belém. Belém é a casa do pão. Belém contém, então, o alimento vindo do céu que vai alimentar toda a humanidade. Esse menino colocado na manjedoura se tornará o pão da vida à Eucaristia. Jesus foi depositado na cavidade da terra ao nascer e ao morrer. Os rocheiros lhe serviram de berço em Belém e de túmulo em Jerusalém. Em Belém, Maria o envolve em faixas o corpo de Jesus e o deita na manjedoura. Em Jerusalém, José de Arimateia também o enfaixa o corpo de Jesus e o reclina no sepulcro. O menino reclinado sobre o presépio de Belém é o primogênito, conforme nos diz Lucas. Primogênito de todas as criaturas. Assim como no túmulo, desponta o ressuscitado, o novo primogênito, o princípio e o fim da nova criação, o esplendor do cosmo, perpassa e preenche as entranhas da terra. Na carta apostólica Admirabile Signum, sobre o significado e o valor do presépio, o Papa Francisco nos diz que Jesus é a novidade. Novidade no meio de um mundo velho e veio para curar e reconstruir, para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu esplendor original. Na perspectiva do Evangelho de Lucas, o anúncio do anjo aos pastores traz a surpreendente novidade. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo Senhor. Jesus é o conteúdo do anúncio, a novidade divina sempre atual, isto é, a salvação do mundo. Ele é o Messias ungido por Deus, Senhor do Universo, para restaurar a integridade da vida e inaugurar o novo cosmo. Assim, no Natal, somos convidados a contemplar a manjedoura feita na rocha, que acolheu o menino, o nosso rocheiro. Somos convidados a adorar o Salvador que nos trouxe a vida em plenitude. Oh, feliz manjedoura! Oh, feliz rocha que acolheu o Salvador do mundo! Um grande abraço nesse tempo de advento, de espera do Natal, que o menino Deus possa encontrar também uma manjedoura dentro do nosso coração. Fiquem com ele! Fiquem com ele! Música 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 Legenda Adriana Zanotto